Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 20 de novembro, segunda-feira, o tema do programa é Iluminados por Jesus, Construindo um Mundo Novo. Hoje é o dia da consciência negra. Quero saudar a todos os irmãos, irmãs, os pretos e pretas, pessoas tão especiais de nosso coração. Eu quero dizer que nós precisamos evitar todo tipo de preconceito e valorizar muito os irmãos e irmãs. Hoje, inclusive, era uma grande festa ali da consciência negra em ouro verde. Eu estarei lá junto com eles, celebrando a Eucaristia. Contemplando Jesus com seu imenso amor, compreendemos a revelação de Deus que a todos acolhe e comunica a vida plena. Nos evangelhos, encontramos várias narrativas de milagres de Jesus, envolvendo os cegos que veem, surdos que ouvem, mudos que falam, paralíticos que andam e leprosos que voltam ao convívio social. Com estas narrativas, fica bem destacada a missão de Jesus, que é libertar a todos de qualquer exclusão, inserindo-se em uma sociedade fraterna e justa, resgatando a dignidade e a plenitude da vida. No evangelho de hoje, na narrativa de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, Jesus se aproxima de Jericó, na última etapa do seu caminho, cerca de 20 quilômetros de Jerusalém, A beira do caminho, há um cego, mendigando, ao saber que Jesus passava, pôs-se a gritar repetidamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda que traga um cego e pergunta-lhe, Que queres que eu te faça? O cego responde, Senhor, que eu veja. Então Jesus lhe diz, Vê de novo, tua fé te salvou. Tendo recuperado a vista, ele seguia Jesus, glorificando a Deus. Aquele homem cego, que mendigava à beira do caminho, acreditou em Jesus, Porém, julgava-o como filho de Davi, símbolo de poder do Antigo Testamento. A sua cegueira e a sua indigência estão no seu atrelamento à antiga ideologia de poder davídico. Jesus, sensível à fé daquele homem, faz com que ele o veja com novos olhos. Deus, aquele que estava à margem do caminho, segue agora o caminho de Jesus. Então nós entendemos a importância desse encontro com Cristo para que os olhos sejam abertos, para que possa vir. O discípulo precisa ter um olhar aberto, recuperar a sua vista, para poder perceber a grandeza do reino de Deus. e assim perceber a presença de Jesus. Nesta narrativa, os discípulos, ao trazerem ainda marcas da ideologia do poder, do sistema do templo e da sinagoga, não entendem a verdadeira missão de Jesus. E eles, os discípulos, assemelham-se desta forma a este cego. As palavras de Jesus nos iluminam a fim de compreendermos verdadeiramente a sua missão libertadora. Ele age na condição humilde de sua humanidade e na plenitude do seu amor divino. Jesus vem para que cada um veja e perceba a realidade que o cerca, dominada pelo poder do dinheiro, que tudo corrompe, favorece os ricos e oprime os empobrecidos. Na fé em Jesus, somos chamados a transformar esta realidade, tendo em vista a construção do mundo novo possível, que, iluminado por Jesus, você siga com firmeza o caminho que leva à vida plena no amor, na justiça e na paz. Amigo irmão, amiga irmã, nosso programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Amém. Inuminai, ó Deus, de bondade a vossa família, para que abraçando a vossa vontade, possa viver fazendo o bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.